São doze irmãs. Todas elas têm quartos e usam meias, mas não usam sapatos. Quem são elas? As horas! Eu estava estudando agora tarde sobre criatividade. Abri um monte de coisas sobre isso, me aprofundando na teoria. Você tinha escrevido um artigo sobre isso agora? Escrevi, mas eu estou me aprofundando na teoria agora. Eu quero saber quais são os elementos que fazem a gente ser criativo de verdade. Por quê? Porque a criatividade é ela que faz uma pessoa se mover em relação a alguma coisa. Filma aqui, por favor. O Yuri, ele está querendo participar. É o Yuri da Serra. Ele está bem aqui. Vou contar para vocês o Yuri da Serra, tá vendo o que? Voltando ao assunto, a criatividade é que faz a pessoa se mover, né? A gente começa a olhar um monte de conteúdos muito massa, muito bem elaborados e que motivam a pessoa a compartilhar, a mandar para as pessoas. E a gente vê direto um monte de coisa viralizar ao acaso, né? Ou porque tem um apelo emocional muito forte, ou porque é muito diferente, é muito criativa. E, cara, é muito difícil fazer isso de propósito, né, Ferrari? É porque, na realidade, a gente percebe uma coisa que provoque uma quebra dos nossos preconceitos, dos nossos modelos mentais. Então, você tem que ser provocado de alguma maneira. Então, o que normalmente a gente usa como instrumento para chegar e fazer uma troca da percepção do que a gente entende de mundo? O elemento que a gente normalmente usa é a arte. A arte é o instrumento que a gente usa como ser humano para fazer as pessoas saírem do modo que estão de vida para entrar no modo mais retrospectivo ou de satisfação. Então, a gente tem a música, a gente tem a dança, a gente tem uma apresentação teatral, tem um filme, tem um livro. São todos os instrumentos que provocam a gente sair de um estado mental para um outro, onde a gente começa a interagir com outras informações que não estão dentro do nosso modelo mental fechado do que a gente está acostumado a viver. Exatamente. E, cara, isso é muito louco, porque quando você descobre, quando você aprende a ser deliberadamente criativo, é que você... É o que é contraditório, né? É, exatamente. Se você está tentando ser racional e vai conseguir, vai que é como 2 mais 2 igual a 4. Isso. Que eu falei, né? Eu critiquei e falei, cara, a gente tem que dar chance para o acaso. Eu sei disso, é isso que a gente tem que fazer. Mas tem que ter alguma forma de controlar um pouquinho a criatividade, assim, pelo menos dizer, cara, como é que eu mudo o meu olhar, pelo menos, para estar mais atento a oportunidades de criatividade. Acho que isso, de repente, é o ponto. Eu não consigo controlar o que eu vou fazer, mas eu consigo controlar como o meu olhar está aberto para enxergar. Na realidade, é você ficar exposto a todas as variáveis que você não está acompanhando, né? Você misturar todos os elementos que estão em volta de você para gerar insights, informações, alternativas sobre como é que você vai encarar os problemas da vida. Exatamente. E aí você olha para um conteúdo, olha para uma situação, aí tem um monte de inputs, assim, ó, te invadindo. A maior parte você ignora. Exato. A maior parte, porque você não está procurando isso. Mas é exatamente isso que você não está procurando que é o elemento que você tem que usar. Exatamente. Tipo, é muito louco. E daí, como é que você faz para olhar esse monte de inputs e escolher um e aquele que vai funcionar? Eu tenho certeza que os grandes gênios do cinema, das produções de teatro... Cara, essa galera que é muito criativa, é muito boa em encantar as pessoas, os roteiristas da Disney, o Walt Disney... Cara, esses caras, eles estavam com o sensor de criatividade, de identificação, de emoção muito apurado. De alguma forma, eles desenvolveram isso, né? E é isso que eu quero trabalhar em mim, que eu acho que todo comunicador precisa trabalhar em si. Sim. É para sair do lugar comum, sair do que você está acostumado. Exato. Tudo que a gente usa racionalmente é basicamente uma repetição do modelo que a gente já viu em algum lugar, que a gente raciocinou como é que deve ser feito. Exatamente. Mas eu preciso fazer agora uma observação, tá, Ferrari? Que eu escrevi o artigo e meu artigo realmente foi uma crítica em relação à racionalização da criatividade. Mas o meu ponto é o seguinte, quando tu cria alguma coisa e tu deixa o teu input criativo, a visão criativa funcionar, depois que tu criou aquela obra, tu não pode revisitar ela. Porque senão tu vai tentar racionalizar. Então tu criou um meme, tu criou um post, tu criou uma ação, e tu sentiu que teu coração borbulhou e disse aquilo, não volta mais para revisitar e tentar mexer. Porque tu vai racionalizar e tu vai estragar aquilo que estava bom. Então eu acho que de repente é esse o meu ponto, sabe? Cara, teu coração borbulhou para alguma coisa? Larga daquele jeito, vê o que acontece. É, obviamente tem que botar uma certa correções, por exemplo. Você tem que tomar cuidado, você não pode fazer alguma coisa que agreda uma pessoa. Exato. Você não pode fazer um erro de português que não seja... Proposital. Proposital, né? Você tem que chegar e fazer alguma coisa. Quer dizer, você tem que ter uma forma, você não quer fazer uma obra de arte. Você pode fazer num quadro, numa parede, coisa parecida. Mas você não pode chegar e ficar pintando uma quadra inteira que talvez não seja uma forma adequada, assim, para apreciação. Exatamente. Mas assim, acho que esteja mais livre, né? Para não anular a tua própria criatividade. Eu já fiz muito isso, assim, de pensar uma coisa que eu senti, cara, tá legal. Aí eu vou querer melhorar e pum, estrago, sabe? Em geral, eu acho que quando a gente olha o negócio e vê, assim, dá para botar mais elementos, assim, vamos procurar mais coisa, vamos botar dentro, assim, para te deixar mais bagunçado, mais elementos, com mais informação para poder te fazer uma transformação. A ideia é que a arte, aquele elemento que você está colocando aqui dentro, vai fazer uma transformação das pessoas que estão consumindo aquele conteúdo. E se você não conseguir realmente transformar as pessoas que estão em volta de você, essa arte que você está produzindo, sinceramente, não tem muito valor. E ultimamente eu estou tentando escutar mais aqui e menos aqui. Sexta-feira da magia, com muita luz, muito sol, namastê, vejam minha capa de indiano. Ferrari adorou, né, Ferrari? É isso aí, gente. Estamos fazendo uma experiência muito bacana de trabalhar a comunicação visual dos nossos conteúdos de vídeo. E essa provocação que a gente coloca nas nossas capas, fazem o nosso conteúdo se tornar mais interessante. E é uma estratégia que a gente está tentando adotar, inclusive, em todos os nossos clientes também, né? Exatamente. E o ponto principal é fazer uma provocação, é fazer uma demonstração, um exemplo de como é que o conteúdo pode te envolver. E esse é o nosso grande objetivo, é você chegar e não fazer alguma coisa que seja muito argumentativa, que seja, na realidade, uma coisa que seja uma mistura de entretenimento com o conteúdo, né? Exatamente. E a gente está feliz com o resultado, né? Eu falei, tenho falado bastante sobre criatividade, inclusive, nessa audiência na prática. E isso faz parte desse processo de a gente aprender como que a gente promove estímulos visuais e emocionais, a partir de todos os sentidos das pessoas, para que elas se envolvam com o que a gente está falando. E a gente está contente, porque o nosso feed está bem mais interessante do que aquele feed com um monte de capa e títulos dizendo o que tem dentro do Nugget. Na verdade, a gente está muito mais focado na arte. A premissa que a gente usou era o seguinte, o desafio para o Dudu. Dudu é o seguinte, ó. Cada capa de cada Nugget eu tenho que achar tão legal que a gente tem que sentir vontade de imprimir e botar num quadrinho em cima da mesa. Não é isso, Dudu? Exatamente. E é isso que está acontecendo aparentemente. E é essa a ideia, a gente sempre subir o nível da nossa arte, né? Fazer a habilidade de comunicar e transformar as pessoas através das nossas exposições visuais, gráficas, sonoras. Então, esse é o elemento, é como é que a gente faz essa transformação da pessoa que está no outro lado. Exatamente. Mas como para toda arte existe um contraponto, para todo artista com um quadro muito elaborado, ele tem alguma coisa que é só um risco e ele acha, e todo mundo acha maravilhoso, a gente vai fazer a nossa arte que é só um risco, que é um conteúdo novo que a gente está lançando. Na verdade, a gente está revitalizando um produto de mídia chamado Criça a Bolha do Zero. Quem lembra aí, quem é Raiz, Razer Raiz, vai lembrar que a gente fez duas aulas nesse curso online chamado Criça a Bolha do Zero, eu, Ferrari, onde a gente até usou o PPT, fez a apresentação e tal. Com bastante estrutura, com bastante conceito, e uma das coisas que a gente está observando é que as pessoas estão com uma dor muito premente, assim, a respeito de como é que faz para comunicar, como é que faz para chegar a se expor, e às vezes a gente fica dando raciocinado demais a respeito de como é que a coisa funciona, e não a estar atacando exatamente aquela dor que o cara está sentindo. Exatamente, às vezes a resposta está muito antes e a gente quer entregar isso também. Por isso, a gente vai fazer daqui para frente uma temporada aí de lives, sem edição, sem firula, sem nada, como diz o influencer aí pela internet, que eu sigo. Basicamente, são lives para responder essas dores rasas, assim, esses primeiros experimentos em se posicionar na internet. Não vai ter necessariamente um calendário, uma lógica, mas é um conteúdo que vai estar no nosso canal do YouTube, que a gente vai avisar para vocês que vai existir, e depois esse conteúdo só vai poder ser acessado depois de determinado prazo por quem fizer parte do Razor's Lab, que é o nosso grupo fechado no Telegram, que dá direito a acesso a esse conteúdo. Então, é isso aí, até a próxima semana, semana que vem. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti